Boa noite. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia sem tendência. Em meio a uma agenda vazia de indicadores, os investidores aproveitaram para ajustar posições, aguardando novas notícias. Diante desse cenário, Wall Street terminou a sessão instável. No mesmo sentido, os índices europeus encerraram sem direção definida. Os investidores repercutiram a queda da confiança alemã na economia do país. Por aqui, o Ibovespa acompanhou o movimento externo e fechou com leve alta. O avanço foi puxado principalmente pelas ações da Petrobras. Os agentes financeiros acompanharam ainda o anúncio do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que o PIB brasileiro crescerá entre 8% e 10%. Diante disso, o principal índice acionário da BMF Ibovespa fechou em leve alta de 0,13%. Por sua vez, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia com recuo de 0,39%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou em queda, refletindo a valorização do dólar. Na renda fixa, as projeções de juros embutidos nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam em direções opostas. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,17%. A mesma do ajuste anterior. No câmbio, após cinco pregões em baixa, a moeda norte-americana avançou quase 1%, vendida a R$ 1,71. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.